Acho que o debate hoje aqui na DigitalX foi muito inteligente, muito interessante, porque a gente faz uma crítica também ao mercado, acho que a gente já está num processo de amadurecimento, está num segundo ponto, as pessoas hoje entenderam que o consumidor é ativo, ele vai atrás da informação, então as empresas começaram a criar conteúdo, só que hoje o conteúdo está muito pós-teorizado, todo mundo fazendo mais do mesmo, então isso acaba também prejudicando um pouco as ações digitais da empresa. Então eu acho que as empresas precisam mais disso, é conversar com o público-alvo delas, procurar profissionais da área para poder gerar esse conteúdo para não ficar tudo do mesmo, sabe? Hoje a gente está vivendo um ambiente sobrecarregado de informação, e isso causa uma falta de atenção, economia de atenção. E a história hoje sempre foi, na realidade, o maior antídoto contra a falta de atenção, porque o nosso cérebro, quando vê uma história, ele já fica traído. Então se você juntar um ambiente hipercarregado de informação que a gente está hoje, e a necessidade de chamar atenção, a gente usa a história como principal estratégia hoje, tanto para business, para marketing, para qualquer coisa que você tenha que chamar atenção. Marketing de conteúdo é quando eu tenho o meu conhecimento gerando um resultado. Então não basta só o conhecimento estar sendo gerado, o conteúdo estar sendo gerado, eu tenho que ter um resultado em mente. Eu estou incentivando também a minha audiência a produzir o conteúdo, a compartilhar o conteúdo e usar esse conteúdo para um fim determinado. O que a gente já discutiu muito é que o marketing de conteúdo é muito qualiquante, e muitas vezes você cai realmente, é muito mais emoção do que algum número em si, menos volume. A questão é que se você não tiver essa métrica no dia a dia, e não acompanhar com frequência, você pode deixar de detectar o começo de um problema ou de uma oportunidade.